Eu não sei se está funcionando aqui, mas vamos ver. Vamos ver se... Tira um. Agora, pessoal, vamos jogar aqui. Eu sou meio ruim no jogo. O meu Pia vai convidar eu para jogar Block. Nem sei jogar. Faz tempo que não joga isso aqui, pessoal. Vamos jogar um vídeo para a gente falar sobre o meu Pia. O meu Pia e o meu Pia está bem devendo ouvir. Vamos ver a gente aqui. Vamos olhar para a gente. Vamos ver. Vamos ver. E aí, Mandrake? Eu e o meu piá que vai tentar zerar. Aliás, vai ser quando eu jogo, nem sei jogar esse aqui mais. E aí, Mandrake? Vem muito bem. Vou pegar. Já dá banana? Ai, filha da manca! Por que eu fiz cagada, pessoal? Vamos ver se consigo ver. Uh! 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 Tá. URE! Uh! 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 Sozera! Estás nao nao nao. Adelendo. Sim, Andraki, faz tempo eu não gravo, tá mal culpado no serviço, mano. Quer jogar aí, Andraki? Deixa eu ver se tem emote aqui, peraí. É animações? E esse aqui, né? Ah, tem até 2023, que legal. Aí vocês conectem aí junto com nós, tá, Andraki? Se puder também compartilhar o vídeo também, deixar a curtida aí, eu agradeço muito, hein? Aí você vai estar ajudando o meu canal. O código da sala, pessoal, é 530830. Sala personalizada. É, uma sala, né? Se quiser conectar aí, pode conectar aí, pessoal. Fica à vontade aí. Tá velho, eu comecei a jogar o Roblox lá, o Blox Fruit. Eu acabei zerando o Blox Fruit. Só tô masterizando as frutas pra mostrar os ataques pra vocês. E... E ainda não peguei nenhuma raça V4 dela. Aliás, só o Cyborg, peguei quase um. E... E a... E a... A Anja só tem duas habilidades. Ok. Não vem gripado. E aí? Apertar pra ali, hein? Vambora! Vigita Eu sou o Butch aqui rapaz, nem ninguém joga isso aqui Era o meu tempo que eu jogava isso aqui, era, era uma vez Booyah Katia Mano, tá crashando viu O meu tá crashando Morreu também Eu não sei o que fazer Ai, é que goste dela Vamos lá Vamos lá Vamos lá não vou colocar doação nenhuma doação que legal vai tentar a burra, vamos ver E você tá também, eu tenta treinar bem esse pessoal. Não, coloca essa não. Vai deixar 30 minutos. Colocar 5. Ai, eu... Eu fiz cagado. Eu não sei jogar isso aqui. Espera aí, espera aí. Você tem que fechar a linha. Ah, vamos lá. Ah, meu choque... Porém? . O que é isso? É, tá no meu canal? Deixa o like assim aí Música 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 Vamos ver você da banana Música 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 Criar outro aqui Música Tô treinando pessoal, não liga não, não liga não aí Música 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 Não, não é a TV? 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 É... Que se boar aqui? Já não, os lags Ué, tem um cara lá atrás, ó Oxi! Virou um Pyro Ranger? Ó, vamos ver Esse remote demora demais O que é? O que é? O que é? Você está apertando a mochila e você fica sabendo que ele já sai aqui Ah, não sabia? Sabia ou não? A gente não sabia O que é isso? Não sabia A gente não sabia Vamos entrar aí. Agora que... Eu tô treinando, é isso que eu tô fazendo. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. Agora a gente rosa, com o coraçãozinho. A gente rosa, com o coraçãozinho. Baiano? Olha esse paradão. Só eu que louca aí. Baiano. É verdade. Vamos ver se a gente zera agora. Vamos ver se a gente zera agora. Sim. Ah! Ele jogou para um negócio e... Ah, não. Ele jogou para o laser. Eu não fiz graça, não, rapaz. Eu não sei entender que está aí. Eu não acredito porque ele sentiu assim. Eu era bom para esse joguinho. Ele nem ia ter que ativar agora. A verdade é que tem um emote, né? Não, que tem um emote. Esse aqui é confins? Aleluia pegou nós. Vamos lá. Ele morreu pegar nenhum joguinho. hm. Ele são macetáveis. Ele joga uma mão paraשatá-la. Que flopa! Olha! olha o beco tem que escapar Vamos lá OUH OUH NOOOOOOO Vamos ver, vamos ver se a gente é bom mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não é muito difícil! Nem eu me enganhar! Ah! Não! Tá aqui na tua mão difícil! Eu... Não! 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 Tô rolando pra baixo Deixa eu trocar de skin aqui, vamos ver Ninguém sei se eu tenho galinha Tem o UT Tem o Tic 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 O que é isso? Agora o bicho vai pegar A tropa de elitio Su duro de rui Bora, canzé 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 É Faz tempo que eu jogava normal assim É Vai dar tudo Não sei o que está falando Não sei o que está falando Não sei o que está falando Tomara que eu não caia no mapa novo Isso aqui é de boa Tranquilo É aqui, olha Ah, moleque Aqui é tudo Vai Ah 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 Vamos! Rasteira! Raseira! 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 Raseira já, o Kamsuna! Raseira! 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 Tomara que não caia em outra aqui, eu não sei! Eu gosto daquele lá! Que eu mesmo eu posso decifar! Ih! E esse do Hot Wheels? Tchau! 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 Aqui sabe burro rapaz. Aqui é o bombom. GG . Vem uma que eu sei jogar, vem uma que eu sei jogar antiga. Ah não, nem sei jogar essa aqui não. Só pular ali embaixo? Ah, burro. Ah, burro, 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 burro. 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 Passei, hein? Ganhei, galera! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. o 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